Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Eu sou a Camille e sejam muito bem-vindos ao canal Camille Horse. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui no Horse Valley para a gente estar gravando mais um vídeo. E hoje eu estou aqui com essas meninas, gente. Um beijo para todos vocês. E bom gente, eu fiquei aqui né gente, uns dias sem gravar vídeo por causa que eu estava juntando o dinheiro de hoje para me estar gravando esse vídeo. E bom, o vídeo de hoje é comprando kites até conseguir a cauda que vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Gente, quem não é inscrito já vai se inscrevendo e deixando o like. Sim pessoal, a gente está com 193 inscritos. Eu amo muito vocês, muito obrigada mesmo, sempre foi meu sonho. Tá bom, ter isso aí e tal. Ó, a Anny está falando aqui. E comentem se vocês têm a cauda. Sim gente, eu quero muito saber se vocês têm a cauda. Tá bom? Então bora começar. Bora começar então gente, pela caixa de 5k. Bom, eu não sei se eu vou estar gastando todo o meu dinheiro né, mas tudo bem. 3, 2, 1, já. Por favor, vem a cauda, o jogo me ajuda. Tá, é uma cabeçada de ouro. Uma cabeçada. Vamos para outra de 5k. De 5k. Já. Bora ver né gente, se vem alguma coisa aqui né, de útil. Cela. Cela. Momento Camila é de português. A de 60k eu não vou comprar. A de 60k eu vou comprar. Tá bom gente, agora uma de 10k. Ah, agora uma de 10k. Já. Por favor, jogo, me ajuda. Tô gastando meu caralho. Mais uma. 10k. Bora lá jogo, me ajuda. Porque né. Ah, o Kikimi eu já tenho. Doprou 5 moedas. Agora uma de 5k né. Ah, eu também já tenho. A de 20k eu não vou comprar. Só a de 10 e de 5. Tá bom gente, eu não sei qual que tem mais chance. Mas vai ser essa média aí que eu vou estar comprando. Tá bom. Porque vai o dinheiro muito rápido né. Tá. Ok. Cela eu já tenho. Beleza. Mais uma de 10k aqui. Beleza. Ok. Nossa. Bora mudar de lugar. Bom pessoal, mudamos aqui de lugar pra ver se vai ter sorte. Gente, eu mudei minha esquinha. Espero que vocês tenham gostado aqui. Mudei a foto do canal também. E eu tô aqui com a Celestia. Bora mais uma de 5. Bora de 5. Comprei. Por favor jogo, me ajuda né. É, eu acho que eu já tenho. Não, não tenho. Mais uma de 5 aqui. É. De 10. De 10k. Por favor, vem alguma coisa de ouro. Já tenho. Duplica moeda bastante. De 5. De 5k. Duplicou. Vamos comprar então uma de 5k né. E. Bora mudar de lugar. Gente, comentem aí se vocês já abriram a caixa de 60k. Bom gente. Continuando aqui. Eu vou comprar então mais uma de 5k. Aqui. Tomara que venha. Não. Cela do Brasil. Eu já tenho Cela do Brasil. Tá. Então vamos comprar aqui mais uma de 10k. Ah, então. Que ódio. E não duplica coisa boa. Só duplica coisa ruim. Misericórdia. Comprar aqui então. Bom gente. Voltando aqui né. Eu fui desconectada né. Mas tudo bem. Bora comprar aqui então mais uma. Comprei a caixa de 5k. Que que é isso? Que que veio? Alguém viu que que veio? Não vi que que veio. É porque eu acabei de entrar no jogo de volta. E eu não vi o que que veio. Voltei gente. Então eu vou comprar aqui uma de 10k então né. Tá. Nada demais. Eu vou ficar acho que com 0 real. Vou tentar gastar tudo. Que eu tenho né. Tomara que venha gente. Porque tipo até agora não veio essa bendita calda né. E... É gente. Não vem mesmo. Porque impressionante né. Não vem. Gastando tudo. Já tô sem dinheiro. E não vem a calda né. Triste. Ah não acredito. Caixa de 10k véi. Tá vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sela de ouro eu tenho. Epa. Duplicou 10k. Nossa véi. Tá. Treco de rubi. Vou mais uma de 10 aqui. Gente. Ó. A Nihor está falando aqui. Gente. Deixa o like. Se inscreve. Ativa o sininho. Aperta. E não perde nenhum vídeo da câmera que postar. Sim gente. Verdade. Gente do céu. Não vem mesmo essa calda. É impossível de vir. Será porque... Né. Não vem nunca véi. Já tô sem dinheiro. Acabou meu dinheiro. Acabou. Nossa véi. Eu não tô acreditando. Não tô acreditando véi. Não vai vir mesmo. Tô com... Vem de cá véi. Não acredito. Vem essa porcaria suja aqui. Eu vou chorar. O que que meu eu já tenho. Tá. O que que meu também... Essa almofada eu já tenho. Vou comprar mais as de 5, pessoal. Não acredito que não tem. Não vai vir mesmo, poxa. Tá gente. Então essa aqui vai ser minha última caixa. Porque, né. Acabou meu dinheiro. E não veio. Tô com 5 mil, gente. Nossa, olha. Eu não acredito. Meu Deus. Tô bem chateada, pessoal. Porque, né. Ok. Ela vai comprar uma. E, gente. Eu não vou desistir. Eu vou tentar juntar mais 200k. Provavelmente vai ser 200k. O que que a menina tá falando aqui que eu não sou? Só eu sim. Um beijo se você estiver assistindo esse vídeo. Um beijo. Deixa eu ver quem é. Ela não usa essa roupa. It's Miguel. Eu troquei. EPS vai ver o vídeo. Um beijo se você estiver assistindo esse vídeo. Um beijo pra você, viu. Um beijo. Enfim, gente. Gastei meu dinheiro. Deixa eu ver o que ela comprou. Ela comprou uma, né. Vou mandar troca. Só lá. Ver o link. Ok, né. Ele não tá acreditando, gente. Manda a trícola. Vou ver o link. Link. Um super beijo pra você. É a cama errada mesmo. Enfim, gente. Desmaiou. Um beijo. Um beijo, tá. E, bom. Acabou meu dinheiro. Oi. Gente, acabou meu dinheiro. Acabou. Tô pobre agora. Nossa, foi tudo triste agora. No final, vamos lá pra casa do Potter terminar o vídeo. Ok. Sim. Pode mandar. Bom, gente. Eu vou voltar com a parte 2 desse vídeo aqui. Tá bom. Eu prometo pra vocês que eu vou estar voltando. A parte 2, tá. E eu vou tentar juntar pelo menos 200k, né. E, bom. Já tenho os de amizade. Oi. O que? Oi. Vamos encerrar na casa do Potter. Ok. 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 Se você gostou, deixa lá, escreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Vamos bater a nossa meta de 200 inscritos, pessoal. E se você ainda não deixou a sua perguntinha na comunidade do canal, vai lá, gente. No final desse vídeo aqui, né. Eu vou estar deixando um trechinho. Como você vai lá na comunidade do canal. E vocês vão lá e deixem a pergunta que vocês quiserem saber. Que coisa de gente bater 200 inscritos. Eu vou fazer um vídeo respondendo a pergunta de vocês aqui no Horse Eleven. Tá bom, pessoal. E, bom. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um beijo. Hoje a gente vai ensinar vocês como entra na comunidade do canal. Muito obrigado pelos 193 inscritos. É bem fácil. Entra na comunidade. Bora começar, né. Vem nesse painel de vídeos, inicio do canal e etc. Rasta pro lado. Aqui tem comunidade. Clica em cima. Rasta um pouco para baixo. É esse primeiro post aqui. Venha em comentar nele. Comenta alguma pergunta que você quer saber sobre mim. Que no vídeo especial de 200 inscritos vou responder todos. É isso. Bem fácil, né, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.